Comprar pela internet é fácil, rápido e não precisa sair de casa. Porém, muitas pessoas passam mal bocados com as compras online. Para ajudar o consumidor, o Procon Assembleia divulgou uma lista com sites não confiáveis. Essa lista foi o Procon de São Paulo que fez, né? E nós, do Procon Assembleia, vamos divulgar essa lista para facilitar o consumidor a pesquisa. Nessa lista estão sites que não são confiáveis, são sites que já não estão mais no ar para evitar que o consumidor faça uma compra nesse site. A lista contém 421 sites que, diante de reclamações, não foram encontrados ou não responderam as notificações. E para você não cair na armadilha das compras online, Elmária dá algumas dicas. O consumidor, antes de realizar a compra, veja se o site não está nessa lista para evitar transtornos. O Procon Assembleia também vem dando dicas. Uma das dicas é que, quando você vai acessar o site, verifique nos sites de reclamações, se não tem reclamação a respeito desse site. Veja se tem um cadeado, veja se o endereço está correto da loja onde você está comprando. Atenção para as promoções, que às vezes você clica na promoção e remete a um outro site. Para ter acesso à lista, é só entrar no site www.al.rr.leg.br. Em caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor pode procurar o Procon Assembleia, que funciona de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde, na rua Agnello Bittencourt, número 213, no centro. Mais informações pelo 0800 095 0047 ou pelo 4009 4820.